Boa tarde pessoal, estou um pouquinho enferrujado, mas vamos ver o que dá para fazer. É tudo bem no improviso aqui, vocês não reparam não. Vou agradecer meu amigo Ecos e meu amigo Saulinho aqui. Não é muito rock e roll, mas tem uma guitarrinha que dá para desfazer. Estrair um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Na doma leve das caixões que eu te vejo. Eu me seguro para brincar no meu quintal. No meu cavalo, peito no cabelo. Eu só guardo nossa roupa no ar. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo se soa no meu amigo. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. 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 Descuno na ar. Eu já escuto os teus sinais Porém, porém Eu já escuto os teus sinais